Olá, internautas da Rádio TRFM, amigos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Outubro Rosa, mais uma ação da Rádio TRFM em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, o Diga Sim à Liga. Nesse mês tão especial e importante para reforçarmos este assunto que é tão relevante para a nossa comunidade, abrimos espaços aqui em nosso estúdio de podcasts para apresentar diversos assuntos e temas que são importantes e relevantes para a nossa comunidade. Depois de apresentar a diretoria da Liga e como é desenvolvido o trabalho por esse grupo voluntário aqui em Venoncio Aires, de aproximadamente 25 mulheres que se dedicam para ajudar empresas, na verdade famílias que aqui em Venoncio Aires enfrentam o câncer, hoje a gente tem um tema muito importante que é o câncer e a prevenção. E para isso a gente tem a nossa convidada especial, a médica Sheila Marqueto, médica oncologista. Tudo bem, Sheila? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um tema extremamente importante, né? Nós conversamos sobre isso, prevenção. Pois é, Sheila. A gente tem nesse mês de outubro a atenção especial em relação a esse outubro rosa, mas é importante que a partir desse mês de outubro, nos outros 11, as pessoas também tenham essa atenção redobrada, né? Tu sabe que o outubro rosa surgiu em função do câncer de mama. Já há muitos anos ele é focado nisso. No entanto, eu entendo isso também, que a gente para nesse mês para falar sobre saúde, né? Então, cada vez mais nós estamos falando em prevenção dos outros tipos de câncer também, não só do câncer de mama, porque o câncer de mama, ele foi um câncer que foi bastante batido. E eu entendo que hoje as pessoas, as mulheres procuram realmente o atendimento, elas estão se palpando para perceber se tem algum nódulo, alguma coisa. Diferente dos homens, né? Que fogem dos médicos. Então, é um assunto, é um momento para se parar e falar de saúde e tem muitos outros tipos de câncer que influenciam tanto a mulher quanto o homem e para a gente conseguir, então, tentar doutrinar as pessoas, né? Para que elas façam realmente seus exames preventivos. Antes da gente falar um pouquinho dessa parte prática, vamos falar um pouquinho da Liga Feminina de Combate ao Câncer. A importância de ter um trabalho de voluntárias, assim como a gente tem em Venancio Aires, que se mobilizam, que se engajam para, de fato, conseguir ajudar essas famílias que, muitas vezes, por condições sociais e financeiras, não conseguem o atendimento adequado. Qual a importância que você vê de ter a Liga Feminina de Combate ao Câncer tão ativa como a gente tem aqui em Venancio? A Liga é extremamente importante, assim como outras ONGs também que fazem esse trabalho com pacientes que têm câncer, né? Porque, na verdade, o objetivo da Liga, o objetivo lá no início, quando surgiu a Liga, era para fazer um trabalho de prevenção do câncer. Depois, acabou que se voltou muito para a parte financeira, então, assim, de apoio financeiro aos pacientes que têm necessidades. Acho que as duas coisas são extremamente importantes, porque se nós formos falar hoje de um tratamento de câncer, de um paciente que faz um tratamento pelo SUS, por exemplo, que ele recebe a quimioterapia, que é um tratamento caro, ele recebe pelo SUS. No entanto, tem uma gama de outras coisas que ele vai precisar usar. Muitas vezes, dieta enteral, a dieta é uma dieta extremamente cara, então, até consegue também pelo SUS, mas tem que fazer um processo até tu conseguir receber. Então, tu vai ficar, talvez, um mês ali naquele período onde tu precisa da dieta e talvez tu não tenha condições financeiras para adquirir, né? Fora os medicamentos de dor, que muitos pacientes precisam, os medicamentos de dor mais fortes, assim, eles são medicamentos mais caros, né? Então, tem toda essa outra gama que faz parte do tratamento oncológico também. Às vezes, o paciente não tem acesso pelo Sistema Único de Saúde. Além de toda a mobilização, porque não é só o paciente que acaba enfrentando a doença, é a família inteira, né? Que acaba tendo que ter um suporte para enfrentar esse momento, né? Sim, com certeza. E aí, a gente fala também no suporte psicológico, né? Então, assim, não só do paciente, como da família, né? Do suporte, porque a Liga, ela trabalha também com profissionais de multi-áreas, né? Então, tem nutricionista, tem psicólogo, então, todas essas coisas são extremamente importantes. Bom, e a tua atuação? Desde quando você escolheu lá a medicina, como é que foi derivar para essa área e estar trabalhando? Como é que você escolheu essa área, Sheila? Então, quando eu estava na faculdade toda, eu fiz pensando que eu fosse fazer cardiologia depois, tá? Então, eu me preparei a faculdade inteira para fazer cardiologia. Sempre antes de fazer uma especialidade clínica, a gente precisa fazer dois anos de clínica médica, de especialização em clínica médica. E eu fiz a minha clínica médica na Federal de Pelotas. E lá, tinha muitos pacientes no hospital da universidade, tinha um serviço de oncologia bem forte, e tinha muitos pacientes internados que eram pacientes oncológicos. E foi a primeira vez que eu realmente tive um contato, assim, com paciente oncológico. Porque na faculdade a gente não tem tanto, sabe? Porque a Mária é muito específica mesmo. E aí, eu me apaixonei, né? Aí, eu fui fazer meus estágios e, enfim, gostei da área e hoje eu estou atuando, né? Eu fiz a residência depois na PUC, na residência de oncologia, e estou aqui em violência desde 2013. E com essa experiência, assim, como você vê a atenção das pessoas aos exames de prevenção, ao autocuidado, para a gente tentar, de alguma forma, descobrir antes essa doença? Então, assim, o câncer está virando uma epidemia, né? Já existia, anos atrás, existiam alguns estudos que falavam que para 2025, todas as pessoas iriam ter câncer até o fim da sua vida, né? Só que lá era 2025, né? Então, 2025 agora está aqui, né? E a gente tem visto na prática clínica exatamente isso, assim, o número de pacientes com câncer está aumentando cada vez mais. Logo depois que começou a diminuir um pouco a pandemia, a gente teve um volume muito grande. E aí, se falou que sim, que era em função dos casos que foram reprimidos durante a pandemia. No entanto, no Hospital Ananeri, por exemplo, os atendimentos de SUS, durante a pandemia, a gente aumentou o atendimento em 30%, durante a pandemia, tá? Fora os casos que ficaram reprimidos. Então, que está aumentando, a incidência está aumentando. E eu digo assim, quando o paciente é de mais idade, é mais normal, digamos assim, que possa vir a ter um câncer por causa do envelhecimento celular e tudo mais. Só que está aumentando muito em pacientes jovens. Então, é muito paciente entre 30 e 40 anos que tem diagnóstico de câncer. E muitas vezes, um paciente jovem, assim, está com uma dor abdominal, uma dor na barriga, alguma coisa, até tu fazer esse diagnóstico, porque num primeiro momento tu não pensa nisso, né? Tu pensa em qualquer outra doença, né? Então, às vezes, o diagnóstico, ele retarda um pouco em função disso. Então, acho que hoje, assim, além de a população, né? As pessoas precisarem ficar ligadas na prevenção, a gente ainda precisa ter um trabalho médico, de se pensar também nesses diagnósticos, mesmo em pacientes mais jovens, né? Pra conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Pois é, e aquela, digamos, aquela máxima, aquele pensamento de que o câncer acontecia, na grande maioria das vezes, em pessoas que tinham algum histórico familiar, ele vem caindo ou sendo cada vez também em outras pessoas que, talvez por atitudes do dia a dia, por atividades, acabam tendo também, né? Então, o câncer genético, tá? Cerca de 10% só dos cânceres é que são genéticos, tá? Os outros 90%, eles são por hábitos, assim, por fatores ambientais. Que seriam o quê? Seriam o estilo de vida que a gente atua, né? Então, assim, fumar, beber, não praticar exercício físico, ter uma alimentação que não é saudável, obesidade. Às vezes, alguns trabalhos que são mais vinculados a isso, como agrotóxicos, o sol, pessoas que trabalham em minas de carvão, né? Então, todos os 90% de cânceres que surgem são em função disso. E eu digo, assim, quando eu tava terminando a residência de oncologia, que foi em 2013, nesses 10 anos, a oncologia mudou completamente, né? Então, assim, a gente tem um medicamento novo que surge quase toda semana, né? E cada vez mais a gente tem conhecimento do que que tem causado o câncer, qual que é o dano no DNA que tá causando o câncer. Então, esse conhecimento, nesses 10 anos, eles se amplificaram muito, mas tudo que a gente conhece é só a ponta do iceberg, né? Porque tem muita coisa ainda pra se conhecer. Bom, no dia a dia, Sheila, como você vê as pessoas procurando vocês, a equipe médica aqui na região, quais são os casos mais comuns, ou, digamos, que acabam tendo mais no dia a dia que vocês acabam se deparando? Então, os cânceres mais frequentes é o câncer de mama, né? Na mulher, o câncer de próstata no homem, e depois vem o câncer de colo retal, né? Que é o intestino e a parte final do intestino, que é o reto. Esses são os principais. Mas a gente tem... Eu acho que a Liga, eles devem ter passado alguns dados pra vocês, mas eu acho que na Liga a gente acaba tendo uma estatística um pouco diferente, porque talvez as pessoas que procurem a Liga tenham alguns tipos de hábitos um pouco mais diferentes. Então, se eu não me engano, é câncer de esôfago que eles mais têm, né? E câncer de pulmão, eu acho. Mas de uma forma geral, no geral, o câncer que mais se tem em mulheres é mama, homem e próstata, e nos dois é câncer colo retal. E nesses cenários, assim, quais são os alertas que o corpo acaba passando pras pessoas pra gente conseguir identificar com uma certa brevidade de começar um tratamento imediato? Então, falando... Vamos falar de todo mundo no geral, né? Então, todas as pessoas, principalmente essas pessoas que têm essa descendência de alemão aqui, que tem a pele mais clara, olho claro, cabelo claro, tem que ter um cuidado com a pele. Então, tem que se autoconhecer. A partir do autoconhecimento é que a gente consegue saber se aquela pinta que tu tinha ali, se ela aumentou de tamanho, se ela tá mudando de cor, né? Se ela tá sangrando. Então, tu precisa saber se tu já tinha aquela pinta ali antes ou não. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Então, a pele tem que ter esse cuidado. Aí, com a pele, a gente já entra com a questão do protetor solar, né? Então, principalmente entre 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, tem que ter esse cuidado redobrado, né? Tem que passar protetor solar, pelo menos de fator 30, né? Tem que reaplicar o fator solar, se tu suou, né? Ou, assim, se tu aplicou no início da manhã, daí ao meio-dia reaplica. Tem que passar uma quantidade, uma camada razoável, né? Não adianta só passar por cima, assim, né? E dê preferência com pessoas, principalmente com pés claras, não devem ficar expostas ao sol nesse período. Então, se tá na praia ou se tá numa piscina, preferir usar alguma vestimenta, assim, roupas, blusas de manga comprida ou ficar embaixo de um guarda-sol. Sempre dá preferência pra esses utensílios que sejam de cores claras também, porque elas repelem mais o sol do que as cores escuras que acabam absorvendo. Depois, falando num outro ponto também, que é pra homens e mulheres, que eu acho extremamente importante e que é muito banalizado, digamos assim, tá? Que é o câncer de intestino. Então, tem crescido muito o número de câncer de intestino e todas as pessoas, homens e mulheres, a partir dos 45 anos, devem fazer uma colonoscopia, que é o primeiro exame pra tu fazer a prevenção. Então, se tu fez uma colonoscopia e ela veio normal, totalmente normal, tu vai poder repetir ela só em 10 anos, tá? Então, é um exame extremamente benéfico, digamos assim. E se tu descobriu algum pólipo ou alguma irregularidade nessa colonoscopia, vai ser retirado esse pólipo, que esse pólipo geralmente é uma lesão que ainda não é câncer, mas que em 10 anos pode se transformar num câncer, tá? Então, é um exame que é muito custo efetivo pra se fazer prevenção. E aí, de acordo com o número de pólipos, enfim, com o que deu no resultado do pólipo, daí a gente orienta a periodicidade desse exame. Então, eu tava conversando agora com... A gente tá organizando uma feira de saúde, que depois, mais pra frente, a gente fala, e eu falei, gente, a gente precisa bater nesse ponto do câncer de colon, né? E com todo mundo que tava na mesa, eu falo, não, porque a partir dos 45 anos tem que fazer o exame preventivo. Todo mundo se olhou assim, né? Porque, tipo, muitas pessoas com mais de 45 anos e ninguém tinha feito. Então, a gente precisa bater nesse ponto, né? Depois, falando em mulheres, o câncer de mama, né? Então, a prevenção se faz para mulheres de uma forma geral, né? A partir dos 40 anos, tem que fazer a mamografia e a ecografia da mama. E esse exame deve ser repetido anualmente. Então, todo ano. Se tu teve alguma história de câncer de mama na família, assim, uma história mais pesada, mais de duas pessoas que tiveram câncer de mama, aí talvez esse rastreio tenha que começar antes, tá? Mas aí tem que ser individualizado. Pra próstata, os homens, tem que fazer o toque retal e o PSA a partir dos 50 anos, com exceção dos negros, que tem que fazer a partir dos 45, porque a incidência nos negros, ela é maior. Então, a partir dos 45 anos tem que fazer. Também na população geral. Se tu tem muitos casos de câncer de próstata na família, daí talvez tem que começar antes. Certo. E depois a gente entra numa outra questão, que é o câncer de colo uterino, né? O câncer de colo uterino, ele é, praticamente 100% dele, ele é ocasionado pelo HPV, tá? Que o HPV, ele é um vírus, que ele é transmitido sexualmente. Então, a prevenção se faz com o exame de papanicolau, né? Que é o preventivo, aquele do câncer, em todas as pessoas que iniciaram atividade sexual, tá? E aí, a partir dali, de acordo com o ginecologista, repete anualmente, ou às vezes a cada dois anos, tá? Dependendo dos fatores de risco da pessoa. E a gente entra também agora nessa questão do HPV, na questão também de prevenção no ato sexual, né? Então, a gente tem visto o HPV, ele é os mais conhecidos, que são o 18, o 16, que são esses que têm mais fatores para se formar num câncer maligno mesmo. Eles causam não só o câncer de colo de útero, porque o colo de útero foi o primeiro que foi relacionado com o HPV. Mas o câncer de pênis também é causado por o HPV, o câncer de canal anal, de anos, também é ocasionado pelo HPV, e muitos cânceres de cabeça e pescoço, ou da orofaríndia e da boca, também são ocasionados pelo HPV. E por que isso? Pelo ato sexual. Então, assim, pela atividade sexual oral, pela atividade sexual com homossexuais, né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que usar preservativo, né? Mesmo no sexo oral, quando se tem mais, assim, de um parceiro, principalmente em jovens, né? Que às vezes tem troca de parceiros mais frequentes. Então, esse cuidado tem que se ter desde a adolescência. E lembrando também que a vacina do HPV, ela é preventiva, né? Então, assim, todas as meninas de 9 a 14, né? O 11 agora... De 9 a 14 e os meninos de 11 a 14. Mas mudou dos meninos, agora 9 a 14 também, tá? Então, as meninas e os meninos de 9 a 14 têm essa vacina gratuita, né? No sistema público de saúde, que é uma vacina de prevenção. Então, às vezes, as pessoas perguntam, assim, Ah, o que eu posso fazer pra prevenir o câncer, né? Tem algum exame que eu posso saber se eu vou ter câncer, né? Mais pra frente? Ali tá uma coisa extremamente importante, né? Quando foi lançada essa vacina, teve um preconceito, né? As... Enfim, as mães achavam que daqui a pouco tu ia estar estimulando a criança a começar a ter atividade sexual. Mas a gente não tem absolutamente nada a ver, né? E até teve reportagens na mídia de que as crianças faziam a vacina e ficavam com efeitos colaterais e tudo mais. Mas, assim, a prevenção que ela dá é extremamente importante porque é muito triste a gente pegar os pacientes com câncer de colo de útero que acontecem em pacientes muito jovens. Jovens, assim, ó, de 20, 25 anos, tá? E é um câncer extremamente agressivo que muitas vezes não é curativo. E tem muitas pacientes que em torno ali de 20 a 30 anos que morrem em função disso. Muito bem, acho que conseguimos dar um panorama, assim, de alguns alertas que as pessoas precisam ter nos principais tipos de câncer que acaba tendo a incidência aqui. E a partir do momento em que a pessoa é diagnosticada com câncer, doutor, o que que... Qual o procedimento? O que fazer? Porque acaba dando um baque, né? Sempre quando vem a palavra câncer acaba que não só a pessoa, mas toda a família fica sem reação pra saber como proceder. Sim, com certeza. Pra mim, eu sou oncologista clínica, eu faço, então, quimioterapia, né? O tratamento clínico do câncer. Pra mim, acaba chegando os pacientes já diagnosticados, né? Então, geralmente, passaram por um médico, seja lá o ginecologista, o urologista, ou até, às vezes, o clínico geral, às vezes, o cardiologista, né? Que é o médico que, geralmente, acompanha as pessoas. E aí, fizeram um exame de imagem por causa de algum sintoma e acabaram detectando uma lesão. A partir do momento que a gente tem, então, uma imagem que sugere que tenha um câncer, a gente precisa fazer uma biópsia pra ter essa certeza, né? Então, através do diagnóstico histológico, através do tecido, que a gente consegue saber se realmente é câncer. A gente faz esse diagnóstico e aí a gente vai precisar rastrear todo o corpo daquela pessoa pra ver se ela tem metástases, né? Então, digamos assim, digamos um câncer de mama, tá? A gente precisa fazer a biópsia daquele nódulo e depois a gente precisa fazer o estadiamento pra ver pulmão, pra ver fígado, pra ver ossos. E abdômen, o resto do abdômen, pra ver se tem alguma metástase. E o tratamento vai mudar de acordo com esse estadiamento clínico, tá? Então, os estadiamentos clínicos, eles vão de 1 a 4, né? O 1 é quando é aquele tumor que é bem inicial. E o 4 é quando tu tem metástases que foram pra outros órgãos, né? E aí o tratamento, via de regra, ele se dá através do estadiamento clínico. Então, em alguns casos, é cirurgia, né? E às vezes é só, só a cirurgia. Outros casos, é cirurgia seguido de quimioterapia ou de radioterapia. Outros casos, a gente precisa fazer a quimioterapia antes pra conseguir diminuir o tumor, pra se conseguir fazer a cirurgia, né? E outros casos que a gente já sabe que é incurável, geralmente os casos metastáticos, a cirurgia não seria benéfica porque a partir do momento que a gente tem metástases em outros órgãos, a gente tem células que estão circulando no nosso corpo. E a gente precisa matar essas células. E o único tratamento que vai fazer isso é a quimioterapia, porque ele é um tratamento sistêmico. Sim. E hoje, a gente tem tido evoluções muito grandes nos tratamentos, porque antigamente, o paciente que tratava com quimioterapia era basicamente uma quimioterapia... Muitos casos eram tratados com o mesmo tipo de quimioterapia, né? E a gente sabe os efeitos que ela causa. Então, muitas perdem o cabelo, muitos pacientes ficam chateados em função disso, outros, às vezes, da alteração no óbito intestinal, diarreia, vômitos, né? E isso acaba debilitando muito o paciente. E a gente sempre diz assim que a quimioterapia, ela mata células ruins, mas ela mata umas células boas também, né? E essas células boas seriam as defesas. Então, acaba fazendo com que o paciente tenha uma probabilidade maior de ter algum tipo de infecção e tudo mais. E a evolução disso foi para que a gente conseguisse tratar só as células ruins. Não precisa tratar as células que estão boas, as boas estão ali. E isso surgiu, então, com as terapias-alvo, né? Então, com a descoberta dessas alterações no DNA, então, se tu tem alguma molécula, né? Que está alterada no teu DNA, ou, às vezes, o reparo do DNA não está sendo feito de forma adequada, aí, sim, a gente consegue entrar com uma medicação específica para aquilo. Então, não são todos os tipos de cânceres que têm drogas-alvos, mas hoje a maioria está tendo, né? Hoje, outro tratamento que está no mercado e que a gente tem utilizado cada vez mais é a imunoterapia. A imunoterapia, ela basicamente faz com que as tuas células de defesa acordem, né? Para que tu possa... Eu explico sempre o câncer da seguinte forma. Imagina que a gente está fazendo... Tem uma fábrica de sapato, pode ser, tá? As nossas células são iguais, a gente está sempre produzindo células, né? Então, quando tu está produzindo ali os sapatos, obviamente, tu tem o ISO 9002 lá, que tu tem que ter o sapato produzido de forma perfeita, né? As nossas células também, tá? Então, a gente tem um sistema ali que eu chamo de soldadinhos que ficam ali olhando se as células estão... Está tudo ok ou não. Eventualmente, vai ter lá um sapato que foi produzido de alguma... Com algum dano, né? E esse sapato vai ser descartado. Nas nossas células é exatamente a mesma coisa. Os soldados que estão ali, eles vão identificar aquela célula que está errada e vão destruir ela, tá? E aí, segue com a produção. Mas, eventualmente, tem algum desses soldados que está dormindo, tá? E aí, a analogia que eu faço é que um desses soldados tem a alteração desse... Essa alteração no DNA. Então, ele ficou dormindo ali e aquela célula que estava errada passou por ali, tá? Então, passou por aquela barreira. E a partir do momento que ela passa por aquela barreira, a intensidade de replicação dela é muito alta. Então, ela se replica muito mais rápido do que as células normais. E aí, que se forma o câncer. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acordar aquele soldado. E a gente precisa deixar ele acordado, né? E aí, muitos desses tratamentos, eles são tratamentos contínuos. Porque a gente precisa... É como se aquele soldado lá tivesse um defeito, né? E a gente precisa ficar sempre tratando ele pra que ele fique acordado e não deixe passar mais células. Então, basicamente, o tratamento é, assim, numa analogia mais simples, né? Sim. Olhando e vendo, se a senhora falar, é motivador porque vê que se brilha no olho, assim, quando se fala nessa evolução de tratamento. E por mais que ainda tenha muito a se evoluir, já se atingiu um patamar de dar uma condição de recuperação bem expressiva, né, doutora? Com certeza. Tem, assim, sempre quando a gente fala em doença metastática, de forma geral, a gente fala em doença incurável, né? Mas, essa doença incurável, há 10 anos atrás, quando eu estava na residência, o prognóstico era de 6 meses. Então, os pacientes morriam em 6 meses, né? Hoje, a gente já está falando em doença crônica, né? Então, assim como tu trata um diabetes, uma hipertensão, que tu vai ter que ficar lá tomando um remedinho o resto da vida, esse câncer também está assim, né? Então, tem muitos casos que o tratamento é, inclusive, via oral, que é comprimidinho, que tu toma em casa, né? E, muitas vezes, quando tu tem essa alteração genética e que tu tem uma droga-alvo disponível para te utilizar nesse caso, é incrível, porque, às vezes, o paciente pode estar cheio de doença num exame e, em 3 meses de tratamento, tu faz um novo exame e ele não tem absolutamente mais nada de doença. Só que ele precisa ficar usando esse remédio para deixar aquele soldado lá, né? Ok. Pois é, e aí é importante, a gente traz essa visão otimista, mas, ao mesmo tempo, tem que alertar a comunidade e as pessoas que, por mais que a tecnologia esteja evoluindo, a medicina esteja dando mais condição para esse tratamento, as pessoas têm que fazer a sua parte, né? Tem que fazer os seus exames, os seus exames, o autocuidado e também ter algumas rotinas de saúde para, quando for diagnosticado, conseguir estar o seu corpo o mais bem preparado possível para enfrentar isso aí. Sim, com certeza. Assim, ó, a prevenção, ela salva vidas, né? Então, a cura do câncer, ela se dá quando a gente consegue um diagnóstico mais precoce, né? Esses pacientes, que nem eu estava falando, claro, por mais que a gente tenha desenvolvido terapias e tudo mais, ainda assim, a gente fala daí numa doença crônica. Então, o paciente vai ficar vivendo o resto da vida com aquela doença e tratando aquela doença, né? Mas o que a gente quer é curar mais os pacientes. Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa que o paciente chegue cedo. E só chega cedo quem faz exames de rastreamento, quem faz exames, assim, sequenciais. E a gente tem visto, mesmo agora na pandemia, por exemplo, que deu essa brecha de dois anos, que muitos pacientes ficaram esses dois anos sem fazer exames, né? E a gente tem pego, sim, muitos pacientes que talvez tivesse tido um diagnóstico mais precoce, tivesse feito anualmente como tem que ser. Mas também a gente pega outros pacientes, de acordo com a... com índice de replicação do tumor, às vezes as doenças são muito agressivas mesmo. E vem uma paciente com câncer de mama, que realmente tu consegue até visualizar, ele tá grande, assim, a olho nu, tu consegue visualizar. E ela tinha feito a mamografia seis meses atrás e não tinha nada mesmo, sabe? E às vezes, assim, dela ir até o do mastologista, até chegar no oncologista, que dá, sei lá, 15, 20 dias, o tumor replica, dobra de tamanho. Então, tem doenças que são mais agressivas, né? Mas, com certeza, os exames preventivos, eles estão aí pra isso, pra gente tentar diagnosticar mais precocemente, né? Com a tua experiência já de atuação aqui na nossa região, enfim, com certeza muitos casos acabam marcando, né, doutora? Não, obviamente, sem citar nomes, enfim, expor as pessoas, mas tem muitos casos que acabam sendo marcados na tua trajetória profissional. Sim, com certeza. E tu sabe que pra nós é difícil também, sabe? Porque a gente lida, assim, todos os dias e todo o dia com isso, né? Então, são, por mais que a gente tenha tratamento pra oferecer, muitas vezes a gente fica com um baque, né, emocional, porque, pra mim, assim, as pacientes que mais me marcam sempre são as pacientes jovens que têm filhos pequenos. Essas são as que mais me marcam, né? Porque, obviamente, a gente vai tentar fazer sempre tudo por todos os pacientes, né? Mas, tem casos que a gente, assim, tu entra no contexto da família e esses pacientes, assim, geralmente o tratamento ele é a cada 21 dias ou todo mês. Então, são pacientes que a gente vê muito frequente. A gente sabe a história toda da família, né? Então, a gente realmente faz parte da família e a gente sabe, né, tudo e a gente, às vezes, fica realmente mais abalado, assim. E a partir desse gancho, assim, qual a mensagem de deixar pra nossa comunidade de ter essa atenção, esse cuidado pra evitar que isso venha a acontecer ou quando for acontecer que se tenha uma brevidade pra todo esse exame e todo esse procedimento pra combater o câncer? Então, todas as pessoas, a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, elas têm que ter um médico, tá? Pode ser um clínico, um cardiologista, tem que ter um médico pra fazer, porque, assim, o câncer ainda é a segunda doença que mais mata, né? A primeira doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. Então, quantas pessoas deixam de fazer que tem um AVC, por exemplo, tiveram AVC porque não fizeram exames preventivos das carótidas e tudo mais, né? Então, não é só o câncer que a gente precisa prevenir. Então, todo mundo tem que ter um médico e esse médico vai fazer todo o aparato ali de exames que é necessário de acordo com a idade, né? E aí, se for o caso de descobrir alguma eventualidade, daí ele é encaminhado pras próximas especialidades. Mas eu acho que a mensagem é assim, ó, a gente precisa ter uma pessoa pra ser o centro de referência na tua atenção à saúde, né? Então, até hoje de manhã eu recebi um enfeitezinho aqueles de chimarrão que tava escrito assim, você é protagonista da sua saúde, né? E realmente, é a gente que é protagonista, né? Eu vejo muito nos homens isso que é engraçado que assim, ó, no outubro rosa então a gente começa a falar sobre outubro rosa pra nós sempre é um mês muito agitado porque a gente tem muitas atividades. Então a gente começa a falar de saúde. Daí chega novembro começam a vir os homens no consultório, né? Porque daí as mulheres e as mulheres junto porque é elas que levam ele, né? E é assim, você tem que ser levado pelas mulheres. Então, é fundamental que os homens também entendam isso que eles também têm vão ficar doentes algum dia, todos nós vamos ficar, né? E quanto mais precoce a gente descobrir e quanto mais saudável for a nossa vida a gente vai conseguir conseguir lutar com isso de uma forma melhor. Tu sabe que tem um livro que é ele é da Ana Cláudia Arantes que ela é médica também ela é uma médica paliativista e intensivista. E ela escreveu um livro que o título é Pra Vida Toda Valer a Pena é o nome do livro, tá? E aí ela faz uma analogia do seguinte vamos pensar que todo mundo agora vai pro deserto, tá? E tu vai viver a partir de agora lá no deserto. O que que tu vai levar na tua mala, né? E aí as pessoas pegam o que acho importante, enfim mas quando chegam literalmente no deserto não tem coisas que elas vão se dar conta lá que elas vão que precisavam e não levaram pro deserto, né? Coisas que talvez em casa tava ali no corriqueiro mas no deserto não tem. Então ela faz essa analogia de que a gente precisa se preocupar com a nossa velhice cedo porque a gente vai chegar lá na velhice talvez com dor que é o que a gente mais vê os pacientes com dores articulares mas o que que a gente fez na juventude pra tentar não ter essas dores? Pegando essa analogia o que tu vai levar pro deserto que talvez tu não vai usar e só vai te gerar um peso, né? Isso, isso. Além das coisas boas que poderiam te ajudar lá. E é incrível como a gente vê eu tenho alguns pacientes alguns familiares que tu vê que são de mais idade e que são que foram esportistas ou que não nem esportistas mas assim que tem uma atividade física mais regular é incrível como a saúde deles é melhor mesmo, sabe? Então acho que a gente ter essa regra na nossa vida de fazer atividade física de ter uma alimentação saudável é o primeiro o primeiro passo é esse. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Você vê de alguma forma que as pessoas estão se atentando mais a isso ou menos? Eu acho que sim eu acho que deu um boom nessa questão dos exercícios e de alimentação também apesar de que eu ainda ainda essa alimentação saudável ela acaba sendo um pouco ainda cara muitas vezes, né? Então às vezes não tem não dá acesso a todo mundo mas eu sempre digo que a nutrição ela é uma meio modismo, né? Então assim o que tá agora em moda é a questão da dieta cetogênica ou a low carb mas muitas pessoas que trabalham especificamente com essa área falam muito na alimentação primitiva então assim o que que o homem quando tava lá nas eras primitivas que não tinha nem faca eram lanças o que que ele comia? Então matava lá um animal pra poder comer o animal daqui a pouco ele tava caminhando encontrava um broto pegava isso uma raiz e comia aquela raiz então quanto menos industrializados os produtos melhor, né? Quanto mais o açúcar o açúcar é um veneno, né? Então o açúcar ele é uma cocaína basicamente, tá? Porque a gente vê assim, ó quem tá acostumado a comer coisas doces se tu para abruptamente a partir de amanhã eu não vou mais comer nada doce tu fica com abstinência tá? E é abstinência mesmo, né? E aí se tu fica tu consegue ficar ali uns dias sem comer e daqui um, sei lá duas, três semanas um mês tu volta a comer pra tu conseguir ficar o dia seguinte sem comer de novo é muito difícil então é extremamente viciante então o açúcar é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado Bom, a gente falou sobre a feira de saúde acho que é importante a gente destacar isso como é que vai funcionar como é que tá sendo desenvolvido esse projeto doutor Então, a feira de saúde ela é uma feira que vai ser promovida pela associação médica né? Então a associação médica já fazia já fez outras feiras em outros anos depois que a pandemia parou, né? Foram muito legais os temas que teve nas anteriores e esse ano a Liga nos procurou pra fazer o tema voltado pra prevenção do câncer e que eu acho que é extremamente válido, importante e tá caindo de maduro né? Então vai ser nós vamos fazer uma parceria com a Unisq com o Hospital São Sebastião Mártir com a Liga a Sangalem também vai ser parceira e o Hospital Ananeri então pra gente conseguir falar sobre isso vai ser no dia 22 de outubro é um sábado de manhã vai começar às 8h30 da manhã até o meio dia vai ter informações então vão ter médicos ali pra fazer informações vai ter o pessoal da Unisq que vai estar fazendo os testes de glicose também ali de exames testes rápidos de HIV também enfim de outras doenças virais vão ter várias brincadeiras vai ter sorteio de brindes vai ser bem legal vai ser bem legal pra quem puder ir lá participar mostrar a gente vai tentar mostrar como que são as lesões de pele pras pessoas conseguirem ter esse entendimento né? Então quem puder participar vai ser no dia 22 de outubro que é sábado de manhã Uma forma leve de levar esse assunto que é tão importante pra gente Com certeza Com certeza Doutor eu quero lhe agradecer a tua participação aqui nesse momento especial pra Liga Feminina de Combate ao Câncer em parceria aqui com a Rádio TRFM e também deixar o espaço pra sua mensagem final algo que a gente possa não ter falado e que é importante pra nossa comunidade estar antenada Então pessoal assim o que eu queria que vocês levassem em conta é que a gente precisa ter um médico a partir dos 40 anos pelo menos pra gente conseguir lidar com todas as formas de prevenção de doenças que tenham mais mortalidade não só o câncer e que vocês participem da Feira de Saúde no dia 22 que a gente vai estar lá pra orientar Vai ser muito bacana Parabéns pelo trabalho sucesso e que a comunidade cada vez mais se atente a esses fatos que a gente essas informações que a gente trouxe aqui e que a gente possa combater juntos o câncer Com certeza Obrigada Muito obrigado a médica Sheila Marqueto médica oncologista que participou deste nosso segundo episódio do Outubro Rosa Diga Sim à Liga Na próxima segunda-feira no dia 17 de outubro a gente vai estar falando sobre câncer de pele foco na prevenção e a gente vai ter o prazer de receber aqui os médicos o Márcio Gaio e a Luísa Metzdorf são médicos dermatologistas aqui de Venancio Aipes no dia 24 de outubro Como Enfrentar o Câncer a convidada especial a psicóloga Daniela Greff e a gente fecha esse roteiro de entrevista sobre o Outubro Rosa a importância da alimentação na prevenção e no tratamento do câncer com a nutricionista Ajeane Caetano foram temas preparados pelo setor social o Departamento Social da Liga Feminina de Combate ao Câncer para levar você comunidade venancioarense a informação sobre o combate ao câncer e lembrando que no dia 25 de outubro uma terça-feira a partir das 7 horas da noite haverá caminhada noturna da Oswaldo Aranha desde a Rua Condidé até a General Osório onde todos são convidados a vestir a sua camisa rosa a Liga Feminina junto à Rua Tiradentes em sua nova sala também está fazendo a venda de camisas alusivas ao outubro rosa então adquira a sua camisa além de você ajudar financeiramente a Liga no tratamento de pessoas que precisam você vestindo a camisa também vai estar incentivando outras pessoas a terem o autocuidado e fazerem os seus exames rotineiros eu Daniel Reck junto com o Renan Zarte nosso companheiro aqui na parte técnica encerramos o programa de hoje e convidamos mais uma vez você na próxima segunda-feira a estar conosco a partir das 6 horas da tarde através das nossas redes sociais para falarmos sobre esse tema tão importante o Outubro Rosa alex semis as as semis as belówne que n o